Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Desculpa um pouquinho de atraso aí, mas aqui a gente está correndo desde cedo, desde oito da manhã para deixar tudo preparado para vocês. Sete nada, sete, dez foi sete, dez foi sete. Desde a manhã, então assim, a gente está correndo, mandando um monte de comprinha hoje. Meninas, bom dia para vocês. Vou pedir para vocês compartilharem, a gente está percebendo que agora mais restrito ainda a liberação do Facebook, para que as pessoas possam ter acesso aos conteúdos de vídeo. Então vocês podem observar aí que está subindo bem devagarzinho o comportamento, então eu vou pedir para vocês compartilharem, por favor, tá bom? E nós vamos apresentar a vocês o dia de hoje. Nosso workshop lançamento que a gente vai fazer e a caixa surpresa, que a gente também ficou de lançar hoje e acabou que ficaram pouquinhas para o lançamento, né? Sim, bem pouquinhas. Mas vamos lá, já está liberado lá? É para cá. Já? Então posso falar. 48 caixas, Cátia Bezerra. Obrigada pela criança, viu? O Facebook não está avisando nada. O Facebook não está avisando nada, ele não está liberando. Então, por favor, compartilhem as lives, tá? Ajuda a compartilhar aquilo que é bacana no dia de hoje. O que não é tão bacana, as notícias que de repente a gente tem dúvidas, não compartilha não. Mas aquilo que é legal, que vai alegrar o dia de outra pessoa, uma mensagem de fé, de alegria, vocês compartilhem, tá bom? Notícias sérias, né? Isso, ou notícias sérias, que vocês saibam da procedência. A fonte. Ô, Diasca, já está nos planos, viu? Já está até corpinho pronto. Em breve vocês vão ver. Vamos lá? Vamos, vamos. Deixa eu sentar aqui que eu estava do outro lado. Quem puder entrar no site aí, só para confirmar, se já consegue ver a caixa, eu agradeço. Gente, bom dia. Bom dia para vocês. Hoje, dia 20 de março de 2020. E eu estou aqui para fazer o lançamento da caixa surpresa. Essa caixa surpresa é uma caixa muito especial, é uma caixa do dia das mães. E ela foi feita uma pré-venda lá na semana passada. E agora é o lançamento oficial. Na pré-venda, nós fizemos uma venda bem grande, né? A gente tinha estimado uma quantidade de caixas. E a gente fez uma venda bem grande. E a gente... Como a gente não sabe como as coisas vão seguir daqui para frente, a gente resolveu fechar num volume de 300 caixas. Seriam 500, né? Seriam 500. Essa era a ideia, né? Mas a gente resolveu fechar em 300. Só temos 48 caixas disponíveis que já estão no site para vocês, tá bom? Então, quem quiser reservar sua caixa. O que é essa caixa surpresa? A caixa surpresa... Tem uma peça decorativa. Tem... Eu não vou mostrar muita coisa, porque eu já estou mostrando a boneca inteira aqui para vocês. Que é o kit que vai dentro dessa caixa. Quem comprar a caixa, ela ganha de presente de dia das mães o workshop. De graça. Então, comprou a caixa, você tem acesso ao workshop. É só mandar inbox e número do seu pedido. Esse workshop vai acontecer 28, 29 e 30. De abril... São três dias. São três dias. Aqui no Facebook. Eu ia fazer em dois dias, mas como a gente está mais relaxado, acho que aí para frente com mais tempo, vamos fazer em três dias, que a gente faz mais tranquilo, com menos horas no dia. E eu acho que a gente se encontra mais vezes, tá bom? Então, estendi para três dias. Nós vamos montar essa peça. Então, a caixa surpresa tem, além do kit dela, tem mais algumas coisas que são surpresas. Só para entender uma coisa importante, para deixar claro. Tá lindo demais. Pessoal, ganha o workshop. Vocês não estão pagando... Quem comprar a caixa não está pagando um real pelo workshop que a gente vai... Ia lançar no início de abril, mas nós vamos lançar hoje. E aí eu também vou liberar, já deve estar liberado para vocês, quem quiser só o workshop. Então, vou falar para vocês do workshop. Então, conseguindo adicionar no carrinho. Vou ver aqui qual pessoa que acabou de colocar. Então, eu vou pedir para você mostrar de pertinho essa bonitinha. Você mostrar. Um minutinho. Tá. Deixa eu pegar... Alguém viu aquela minha cadeirinha? Eu esqueci de pegar. Você viu aquela minha cadeirinha de ferro? Aqui, aqui, aqui. Sei. Está dando fora de estoque. Eu estou ligando aqui, gente. Um minuto. Gente, é uma modelagem... É uma manha. Eu estou falando fora de estoque a caixa. É uma modelagem diferente. Ela mexe a cabecinha, tá? Ela tem uma cabecinha articulada, que não é igual da boneca roça, tá? Ela tem uma articulação de cabeça. Ela tem articulação de braços. E ela tem articulação de pernas, tá? Gente, estou resolvendo aqui. Um minutinho que a gente está tentando resolver vai liberar já. Então, ela pode, por exemplo, ficar de joelho. Ela pode ficar com a perninha dobradinha. Cruzadinha desse jeito, tá? Então, para você deixar aí no cantinho da sua casa. Ela pode ficar com a perninha dobrada. Ela pode ficar... Você pode sentá-la. E aí, ela fica sentadinha com a perna cruzada, tá? E aí, ela tem esses detalhezinhos, ó. Vou levantar aqui o vestido dela. Não sei se está dando para ver. Ó. Ela tem esses detalhezinhos aqui. Aqui. Na perninha, está vendo? No joelho. Então, nós vamos montar toda essa delicadeza juntas na nossa live, no nosso workshop. Se eu atrapalhei falando... Vamos lá, você quer repetir algum ponto? Não, acho que eu... Se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar. A Dália vai falar. Daqui a um minutinho já vai estar o que é caixa. São 48 pessoas a mais. Gente, é bom... Se quem quiser comprar um cartão, é melhor, porque já vai aparecer pago. A gente consegue já mandar. Deixa eu explicar isso, meninas. A preferência pelo cartão é porque vai agilizar o processo, né? Então, agiliza o processo. Porque o boleto bancário, a gente fica na dependência do banco. Então, o cartão é mais rápido. Já compra, já libera. E aí, a gente já consegue... Se incluir. São 48 horas úteis, né? Então, é por... Aqui, ó. Essa é a mamãe. Então, nós vamos fazer toda ela. Todos os detalhes. Esse é um vestido gostoso de fazer, fácil. E lembrando que você consegue... Tô aqui mexendo na cabecinha dela. Assim? Ela consegue ver onde tiver filha, ela tá vendo. Ela tá olhando, viu? Porque mãe é assim. Nossos olhos estão por todos os lados. Mariane, não podemos falar muito o que vem na caixa, tá? Ah, mas ferramenta não tem. Não tem ferramenta, tá? Tem coisas bem diferentes. Coisas até que foram criadas pela Daz. Exclusivas pra vocês. Exclusivas, criadas, mas... Ah, eu posso mostrar uma coisa. Maritza, pega pra mim aquele kit. É que eu não vou abrir aqui, que ela tá tão bem embrihadinha. E vai ter o kit dela, gente. Tem o kit da boneca, mas eu quero mostrar um outro kit. O kit da Supermãe. Não, da Supermãe. Não, da Supermãe. Da Supermãe. Tá? É. Mas tem dois modelos. São três modelos. Três modelos. Eu vou mostrar um modelo. São modelos diferentes. Cada caixa vai com um tipo de modelo. Cada cem caixas vai com um tipo diferente. Então, a mamãe é essa. Então, tá aqui, ó. Olhando pra tudo. Bacana dessa boneca que você pode depois aí usá-la. Ela, apesar de ser de dia das mães, é uma boneca super neutra que você pode usar durante o ano todo. Essa modelagem. Pode fazer criancinha virando o rostinho depois. Pode. Pode fazer um banquinho e deixar ela sentadinha na mesa de aniversário. Pegou o pequenininho também. Gente, quando a gente faz compra, Roseli, tem o tempo do correio também. Então, precisa ver. Qualquer coisa, dá uma ligadinha aqui na loja pra gente ver pra você. Essa é a mamãe. E aí, agora eu vou falar da filhinha, ó. Essa é a filhinha. Olha ela que bonitinha. Que pititica. Ela é bem pequenininha. Ela tem essa tagzinha aqui, ó. Que vai na mãozinha dela. E faz parte de uma coleção de tags que vai dentro da caixa. Isso eu posso falar. Vai uma coleção de tags pra vocês. Cada tag diferente uma da outra. É de madeira adesivada. Então, são quatro tipos de tags diferentes que vão na caixa pra vocês, tá? Pra vocês utilizarem aí na embalagem de presente, na mão da boneca, numa peça decorativa que vocês queiram. Essa aqui é a melhor mãe do mundo. Tá dando pra mostrar a tagzinha? Um minutinho. Eu vou dar um zoom. Olha o detalhezinho que vai nela. Essa é a bonequinha. Cabelo cacheado. Nós vamos aprender a fazer esse penteado aqui. Que é a mesma lã que eu usei da mamãe. É o que eu usei aqui. Só que a gente vai montar esse penteado aqui, ó. Todo cacheadinho. Cabelinho da Maísa. Que é um bem bonitinho. Vamos aprender a como fazer, como pôr na cabecinha dela de uma forma bem fácil, tá? Pra ela ficar com essa carinha aqui bem de sapequinha. Tem o vestidinho. Tem projeto dessa lindeza, Tereza? É o lançamento agora do workshop. Então, só vai ter o projeto dentro do grupo quando tiver o workshop. Isso. Aí, agora eu vou explicar como vai funcionar. A caixa já está liberada no site, tá, gente? Tá lá agora com calma. Vocês vão prestar atenção na data. A caixa já está no site, liberada aí. Só tem 48. Mas eu quero agora explicar sobre o workshop. O projeto dela só será liberado depois do workshop, tá bom? Porque ela é uma boneca que se encaixa aí durante o ano inteiro. O projetinho liberado após o workshop. A exclusividade dele, em primeiro lugar, é para quem está no workshop. Um projeto custa R$27,90. O workshop vai custar R$69,90. Colocou? De ontem a domingo? Você falou com a Carla? Não. O que eu estava tratando era você. Ah, de R$69,90 por R$59,90. Então, eu não falei, viu? Então, tem um desconto lá de R$69,90 por R$59,90. Então, por R$59,00, você vai ter três dias de aula mais o projeto. Vale muito a mais a pena o workshop completo. Pode passar. Pode passar, Tia. Então, vale mais a pena o workshop, certo? Você pode comprar aí. Vai ter três dias de aula para a gente montar juntinhas, além do projeto, tá bom? Então, está disponível para vocês o workshop já e a caixa surpresa. A caixa já está, gente. Eu fiz o teste aqui. Vocês já conseguem colocar no carrinho de vocês. Então, já está aí. Agora, eu quero mostrar para vocês uma das coisas que vão dentro da caixa. que é a surpresa. Que eu vou mostrar. Não vai ser surpresa, né? Mas só uma das coisas. Tem coisas bem diferentes lá. Olha que lindo isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Olha que lindo. Mostra de pertinho a estampa. Está escrito aí, super mãe. É uma mãe heroína, tá? São três estampas diferentes, tá? Então, pode ser que você receba essa estampa ou que você receba outra. É um kit, tá? É um kit. Esse aqui, mais esse aqui. Esse aqui é para você fazer uma necessaire. Dá uma necessaire bonita, num tamanho bacana aqui. E esse aqui é para você fazer um porta moeda, um porta remédios. Alguma coisa assim. Nós vamos gravar lives aqui, né? Porque não vai ter só na caixa de surpresa. Em breve eu vou lançar outras para vocês. E aí nós vamos ter aula aqui. Mas isso aqui é uma necessaire simples para você montar. Olha que lindo. Tá? Isso aqui é a ideia. Porém, você pode... Pode fazer isso aqui de frente de uma bolsa, de uma sacola. Complementar com outras coisas. É um tecido sublimado. Já vai emantado, tá? Só para você montar. Eu achei muito lindo. Vocês gostaram? Me conta aí a reação delas, se elas gostaram ou não, né? Que lindo o tecido com sublimação. Bom dia, bom dia, flores do dia. Tem um delayzinho, amor. Quando você pergunta, para elas responderem. Aí não é rápido assim. Você tem que dar um tempo. Bom dia, lindo. Bom dia, lindo. São dois presentes num só, que eu estou aqui. Que amor. São vários presentes, gente. É uma caixa de presentes para vocês. Tem vários presentes dentro dessa caixinha. Depois eu vou mostrar o que tem na caixa. Na caixa de surpresa vem um projeto. Explica agora sobre o workshop. Não deve ser do workshop. O workshop não está na caixa. Espera aí, Lá. Não vem o projeto, gente. Eu não estou explicando que o workshop é online, lá no Facebook. Lá no Facebook vai estar o projeto para vocês. O projeto só é liberado lá no grupo de aulas, tá bom? No primeiro dia de aula é liberado o workshop lá, tá bom? Ok, é isso então? Então, recadinho dado aí para vocês, caixinha já liberada, convite feito para vocês fazerem, participarem comigo aqui do Dia das Mães, desse workshop bem bacana. Muito obrigado, tá bom? Fala, meu amor, o que você quer? Então, só para falar... Acabou? É isso? Acabou, amor. Você vai ver o workshop? Deixa eu falar isso aqui que eu repito tudo de novo. É que eu fiquei envolvido com a liberação... É o que eu falei, gente. Mas é isso, gente. Workshop liberado. Daqui a pouco a gente pode estar lá. Você falou que até domingo vai ficar com promoção? Sim. Então, tá bom. De 69 por 59,90 até domingo. Ah, isso que dá. Não presta atenção, tá vendo? Vamos lá. Muito bom gosto. Bom dia, Daylan. Muito lindo. Bom gosto. Bom dia. É muito amor. Presentes maravilhosos. Um procuro no Face. Não é no Face, Josiane. Você precisa entrar no site. Você falou o site. É tle. Coraçãodepano.com.br No site que você vai comprar a caixa. A caixa. E... Ou se não comprar a caixa, pode comprar o workshop com desconto em 30 mil. Aí, depois que você comprar o seu workshop ou a caixa, você precisa mandar inbox, seu número de pedido, para que a gente possa te incluir no grupo do Facebook. Ah, deixa eu te explicar uma coisa. Esse grupo é lá no Facebook, certo? Então, você precisa ter a sua conta pessoal aí do Face para poder participar, tá bom? E participa uma pessoa por compra, tá bom? A gente não pode incluir outra pessoa pela sua compra, entendeu? Se você comprou, se você quer colocar a sua mãe, quem vai entrar é o Face da sua mãe. Mas você precisa informar tudo isso lá em inbox no Facebook, tá bom? Não podem duas pessoas entrar no workshop pelo mesmo número de pedido. Recado importante... Um minuto que alguém... E aí...